E aí, galerinha do YouTube, beleza? Chafer Moró por aqui, mais uma vez, Positivo. Essa vez eu estou em outra empilhadeira, na Raster. O modelo aqui é H55FT, da Raster, Positivo, com modelo de ator eletrônico. E olha quem está aqui para carregar. A Moriçoca, para carregar ali em busca do Salvador, Positivo. Capital da Bahia, capital do Axé, capital da Macumba. Positivo, meu povo? Fazer o carregamento do carro aí, vou mostrar para vocês, valeu? Um abraço.